Gente, eu já estou no Engenho Novo, vocês não tem noção do que está ficando o complexo esportivo daqui. Olha, é de ficar de boca aberta, vai ser uma entrega incrível, está quase tudo pronto. Eu vou mostrar só um spoiler para vocês, olha aí. Esse complexo esportivo é muito importante para barulhinho, já que aqui acontecem os treinos dos times de base do vôleibol e de artes marciais. A reforma está sendo completa. Novo sistema de ventilação, climatização, manutenção em toda a parte elétrica, sistema de segurança interna e externa, pintura, vai ter pista de caminhada, espelhos novinhos. E agora o prédio está todo acessível, porque o esporte é para todos. Está em fase final a reforma, viu? Logo, logo, vamos ter um equipamento público valorizando o esporte de Barueri em funcionamento. Sabe para que tudo isso? Para você, porque Barueri é esporte.